E com suporte na cintura, jogadinha toda hora Olha o revés se vindo Nova motra do Tik Tok é o passinho que tá na moda Olha o revés se vindo O Alan que tá jogando Vem na dancinha Olha o revés se vindo Vem na dancinha Olha o revés se vindo Vem na dancinha do revés Vem na dancinha do revés E com suporte na cintura, jogadinha toda hora Olha o revés se vindo Nova motra do Tik Tok é o passinho que tá na moda Olha o revés se vindo Olha o revés se vindo Olha o revés se vindo O Alan que tá jogando Vem na dancinha Vem na dancinha Olha o revés sea no revés Vem na dancinha